É, tentando a jogada lá pelo lado direito com o Henrique, o cruzamento feriu o Marloni para o lugar do Malco. O Corinthians teria reposto os jogadores perdidos e vem trabalhando bem com o Rodriguinho. Tentou partir, bateu para o gol, bateu para fora, linha de fundo, tiro de meta. A posição foi boa? Foi boa, foi boa. Vai ter que trabalhar para colocar esses jogadores em condições de fazer aquilo, se for a intenção do Tite. Dentro da área, o Elias. Chegou o Luka. O toque de primeira do Elias. A bola foi embora pela linha de fundo. Uma das novas estrelas do elenco da Globo, a totalmente demais Marina Rui Barbosa, vai estar daqui a pouco. Não, isso ele estava jogando. Ele foi o goleador. Vem embora o time do Corinthians, Rodriguinho tocou para o Romero, Romero recebeu pela direita, faz o cruzamento. A bola vai chegar no Luka, ele pode até bater de primeira. Foi o que ele fez, mas errou o alvo. E não dá nem para condenar. A bola vinha bem para bater de primeira. Ah, se ele domina, se ele domina, o cara podia chegar e tomar dele. É mais ou menos o que ele está dizendo. Do jeito que ela veio, ela veio boa para bater de primeira. A jogada era essa, ele só não teve a felicidade na conclusão. E o Luka não decepciona. Tocou para o Danilo. A bola tocou no chão, sobrou para o Felipe. O Felipe também é ter danado e o juiz marca a pênalti. Marca o juiz, penalidade máxima em cima do Iago. Me pareceu, na disputa de bola, o juiz é precipitado do que qualquer outra coisa. O cartão amarelo foi para o Danilhão, mas quem fez a falta foi o Heitor. O Danilhão reclamou, foi tomou o amarelo pela falta. Isso aí é pênalti, Gassiba? Isso é pênalti, né? O jogador não percebe que o atleta do Corinthians vai lá, tira a bola. E a intenção dele é chutar a bola, só que a intenção não entra na modalidade para marcar ou não a falta. Primeiro gol do Corinthians no Campeonato Paulista. Ele vai bater o pênalti de pé direito. Partiu o Rodriguinho, bateu para fora! Jogou no canto esquerdo, o Bruno Valero foi para o canto certo. E todo mundo vem dar aquela força para o Rodriguinho. Tinha a impressão que ela foi muito para fora, viu? Esse ângulo vai mostrar. É, foi um tantinho para fora. Aqui na Cicaba, partiu o Aloysio, bateu, bola para dentro do Mário, toque de cabeça! O Bandeira marcou o impedimento no rebote. Teve uma primeira cabeçada, o Cássio fez uma grande defesa. E no rebote, o Heitor chegou, está dizendo que não estava impedido, mas o Bandeirinha, o Miguel Ribeiro da Costa, marcou a posição irregular. Aí, normal. Vintão, Gassiba. Esse não parece um bando de zebra correndo, né? Fica difícil a questão de observar o uniforme. Mas, para mim, o assistente mandou muito bem. Levar a defesa do Corinthians para o fundo. A bola dentro da área. Tentou o Rodrigu, fez o chute cruzado. E o Cássio rebate e manda para o escanteio. Usa bem o corpo, camisa 9, o Rodrigo Silva. Ele dá um... Ele gira e bate no gol. Dá trabalho para o zagueiro. E o fato de segurar a bola faz com que a defesa possa respirar. Ela analisou bem o lance. Bem a cobrança de escanteio. Bola para dentro da área. E um toque perigoso. Deu um susto. Essa levantou o torcedor do 15. E deu aquele frio no do Corinthians. E vai encontrando uma alternativa para chegar ao gol com perigo no gol do Cássio. Que é o jogo aéreo. Tem jogadores altos e um gol com bom tempo de bola. O Adriano vem aí no time do 15, Abel. Com a camisa 15, ele é médio volante. E já está saindo 10, Aloysio. O Tite fez agora pouco a primeira substituição. Precisa ter havido essa pancada toda do Marloni em cima do Adriano. Lançamento para o Romeiro correr. Ele vai chegar, o goleiro Taís. Bom lance. Driblou bem o Dinei, fez o cruzamento. Bola pelo chão. Esticou a perna para fazer o corte. A continuidade. Agora o Corinthians vem com o Rodriguinho. O Romero ficou impedido. O Elias chegou em posição legal. Aí o Romero bateu para o gol. Gol. Romero, gol do Corinthians. Com quase 47 minutos, desafoga o torcedor. O lançamento foi feito. O Romero estava impedido. O Elias chegou, disputou a jogada com o goleiro. A pergunta... São duas perguntas para o Gaciba. A primeira, o Elias está em posição legal? A segunda, o Romero, que estava impedido, participa na sequência da dividida entre o goleiro Bruno e o Elias. Aí é o tal do segundo lance. É gol legal, Gaciba? Foram três perguntas. Não, olha, primeiro o Elias vem de trás. Vem em posição...